Nota das oposições de Sertânia Vamos fazer agora uma retrospectiva do desmantelo administrativo que ora vive Sertânia Estamos vivendo em duas cidades, uma da propaganda do prefeito e a outra é dura realidade Que agora iremos mostrar numa verdadeira retrospectiva Sertânia, um ano de mentiras, enganação, abandono, farra com dinheiro público e perseguição Veja agora Sertaniense os 40 itens do desmantelo do governo do 40 1. Processo seletivo cancelado pela justiça por irregularidades 2. Licitações milionárias que envolvem empresas investigadas pela Polícia Federal e Civil 3. Extinção da Escola de Música e Artes e da Semana Estudantil Com sucateamento da cultura que torna o atual governo conhecido na região como o coveiro da cultura 4. Aumento abusivo de taxas para os feirantes e marchantes Além do mais, estamos consumindo carne de origem duvidosa por falta de fiscalização Cadê o Matadouro? 5. Retirada de insalubridade dos garis e adicional noturno de servidores do hospital 6. Lixo em toda a cidade e nos distritos 7. Ruas da cidade e distritos na completa escuridão 8. Poços e desalinizadores quebrados e abandonados 9. Raio-X novo do hospital abandonado Jogado há um ano no corredor do hospital 10. Pacientes internados tendo que comprar remédios Pois o hospital não tem remédios Apesar de ter sido licitado milhões de reais para compra de remédios 11. Falta de médicos em vários postos de saúde e as comunidades de Carualina Vázia Velha, Machixe e Maniçoba Omburanas, todas abandonadas, sem atendimento médico nenhum 12. Falta de medicamentos e material de curativos no hospital e nos postos de saúde 13. Pacientes dormindo na calçada do hospital para conseguir uma ficha de atendimento 14. Exames de laboratórios e ultrassom com agendamento para mais de um mês à frente 15. Bandas da exposição superfaturadas com processo aberto no Tribunal de Contas do Estado 16. Aumento para cargos comissionados e alguns secretários de até 140% E outros funcionários sem nenhum centavo de aumento 17. Não complementação de horas-aulas de professores efetivos por perseguição política 18. Contratação de professores sem graduação e gestão de escolas ocupadas por pessoas sem concurso Contrariando lei municipal 18. Gastos absurdos com pintura e repinturas em prédios públicos com as cores do partido do prefeito 19. Escolas sucateadas e diretores se aproveitando da situação e vendendo lanches aos estudantes na cantina da própria escola 20. Comida no hospital de péssima qualidade, apesar das licitações milionárias para compra de carne franco 21. Outensílios para o hospital comprados na loja do assessor do prefeito 22. Redução de carros-pipas, deixando comunidades rurais com sede 23. Compra de meio milhão de reais de pneus em empresa investigada pela Polícia Federal E considerada em idônea pelo Tribunal de Contas do Estado 24. Servidores do hospital comendo ovo como mistura Quando se fez licitação de mais de 80 mil reais só para compra de carne 25. Secretários com empregos aqui e em Recife e Ceará 26. Ex-secretária de Educação, prestando assessoria na atual Secretaria de Educação Sendo que a mesma tem cargo em comissão no Governo do Estado 27. Ratos e baratas passeando nos corredores do hospital 28. Placentas e lixo hospitalar, acondicionados de forma inadequada Provocando mau cheiro nos arredores do hospital 29. Professores efetivos como porteiros em escolas E contratados apadrinhados do prefeito como professoras com carga horária completa 30. Contratados que não cumprem carga horária 31. Falta de prestação de contas das UECs de todas as escolas municipais 32. Falta de planejamento pedagógico com a maioria dos projetos sendo improvisados 33. Funcionários da limpeza e cozinha das escolas recebendo irregularmente pelo programa Mais Educação 34. Educadores de apoio sem cumprir carga horária mínima exigida 35. Veículos sem manutenção, transportando estudantes em pé, em carros lotados Colocando em risco a vida de estudantes e motoristas 36. Completa paralisação e abandono das obras deixadas em andamento pelo governo anterior Por simples questão de ódio partidário e até pessoal 37. Ônibus rodando sem manutenção nenhuma Causando inclusive um grave acidente com atletas de nossa cidade 38. Lixo hospitalar jogado atrás do hospital Sem o devido tratamento 39. Fechamento do Instituto Federal 40. E como retaliação à classe pensante dos artistas de Sertânia O prefeito mandou apagar a estação literária Este é o retrato triste e deprimente do caos que ora a vida e Sertânia Seguiremos firmes na fiscalização, denunciando os erros e sugerindo melhorias Sempre em defesa do povo e do melhor para a Sertânia Por uma cidade mais digna para todos Oposição de Sertânia A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mundo exposta na janela A gente não tem jeito de descanso A gente não tem jeito de descanso A CIDADE NO BRASIL